Olá pessoal, eu sou a Edva, técnica em nutrição e dietética e no vídeo de hoje eu vou mostrar pra você como eu faço o recheio do meu empadão gourmet. Esse vídeo é a continuação do vídeo do empadão gourmet rústico que eu postei. E como ele ia ficar muito grande, então eu dividi. E como eu tenho certeza que vocês vão perguntar, mostra o recheio, mostra o recheio, estou aqui eu pra mostrar o recheio pra vocês. Eu vou assar também umas empadinhas na airfryer. Você pode fazer o recheio da sua preferência, de bacalhau, de camarão, de quatro queijos, de palmito, fique livre, faça da sua preferência e depois fala pra mim nos comentários. Um peito de frango cozido com tempero completo ou tempero da sua preferência e depois desfie. Em uma panela, refogue uma cebola picadinha com duas colheres de sopa de azeite. Adicione o peito de frango desfiado e mexa bastante. Pessoal, aqui no liquidificador eu coloquei 300 ml de água e duas colheres bem cheias de sopa de leite em pó. Mas se você quiser colocar do outro leite, não tem problema. É porque eu gosto desse gostinho adocicado que o leite em pó vai deixar no recheio. Duas colheres de sopa bem cheias de farinha de trigo, um pouquinho de sal e você vai bater bastante. Meia colher de sopa de corante ou de colorau e adicione o leite batido com a farinha de trigo. Mexa bastante até engrossar. Quando estiver com essa textura, desligue o fogo e adicione meia xícara de chá de azeitonas picadas. Duas colheres de chá de salsinha picada e mexa bastante. E coloque em uma vasilha e deixe esfriar. Pronto pessoal, o nosso recheio já está frio. Olha só a beleza desse recheio. Lembrando que esse vídeo é a continuação do vídeo do empadão gourmet. E agora eu vou assar algumas empadas na airfryer. Pronto pessoal, essa daqui eu vou assar. Vamos ver como é que fica. Já está 10 minutos. Vamos ver, vamos aguardar agora. Pessoal, menos de 10 minutos eu vou abrir porque o cheiro está muito bom. Uau! Já vou desligar. Delícia! Não, preciso, preciso desligar. Olha só! Agora eu vou deixar esfriar. Deixa aqui esfriando. Pronto pessoal, está um pouquinho quente, mas olha só. Deixa eu pegar outra. Ui! Está morninho. Olha. Quando o sol está fácil assim é porque está assada. Delícia, né? Então, dá para a gente fazer as empadinhas na airfryer. Até o próximo vídeo. Um abraço! Tchau! Obrigado.